Música É aqui, ó. É aqui. Essa casa aí na frente. Eu tenho certeza. Nela, então você vai lá e não esquece de fazer aquilo que a gente convenhou. Pode deixar. Será que o tipo tá aí? Será que não tem ninguém? Ok? Calma, calma. Eles demoram pra atender. Da outra vez que eu estive aqui foi a mesma coisa. O que é? O Sr. Horácio Delgado me mandou aqui pra trazer umas roupinhas pro menino. O Sr. Horácio é? Cadê ele? Ele não pôde vir. Será que eu poderia dar uma olhadinha no menino? Ele está, não está. Espera um momento. Obrigada. Minna! Que pouco! Que saudade, meu Deus! Marcelo... É ele. É o meu filho. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir. Não, não, não. Cíntia, Cíntia, por favor. Se controle. Isso você não pode fazer. Por que não? Eu quero ver meu filho. Eu preciso abraçar meu filho. Cíntia, por favor, meu amor. Você tem que ter calma. Se você for lá, você vai estragar todo o plano. Procura compreender. O juiz só vai conseguir pegar Horácio pela manga se ele não desconfiar de nada. Entendeu, meu amor? Se não, quando a ordem de busca e apreensão chegar aqui, o Horácio vai estar longe. Entendeu? Eu queria tanto abraçar... Abraçar meu filho. Tanto. Ai, meu Deus. Ai, gente, que confusão. Deu a ver, viu? Que vexame. Você não devia ter deixado o Cris sozinho, sabia? Ué, mas ele sumiu. Tenha tanta paciência. Eu nunca pensei que ele fosse ter a cara de pau de fazer o que ele fez. Agora, vou te falar outra coisa, viu? Foi tudo teatro, fingimento. Porque ele continua apaixonadérrimo pela mulher. Olha, Laura, já estou entregando os pontos, viu? Agora, vou te dizer uma coisa. Se esse Cristiano tiver vergonha na cara de voltar a falar com essa mulher, eu desapareço. Eu, hein? Cara doide, gente. Deu a me livre. Ah, que isso, Cátia. Você está sendo severa com ele, sabia? É muito difícil. Depois de tudo que aconteceu, é praticamente impossível que um olhe para a cara do outro de novo. É. Mas, Laura, Eu queria falar com você, minha filha. É. Cátia. Ah, eu vou pegar lá um drink. É, vai tomar um minuto. Fique à vontade. Obrigado. Fala, Bartô. Fala, Bartô. Ah, desculpe. É que esse meu ouvido vive de pânico. É, sei. Não, 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 não. Sabe o que, Laura? Eu venho protelando uma coisa. Mas foi uma surpresa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Quando eu já não esperava mais nada. Eu queria dar tempo ao tempo, mas eu sou um homem de negócios e tenho que voltar para a minha terra. E queria deixar clara uma situação. Eu quero ter a certeza de que eu posso deixar você aqui. De que você vai ficar presa a mim, entendeu? Bem, para encostar, Laura, você quer se casar comigo? Bartô.